Crimes contra a vida na região. É raro uma edição que a gente não fala dessa... Eu ia falar uma palavra, mas não pode falar, né? Dessa tragédia, desse tormento. Melhor falar assim, palavra mais técnica. Um homem de 30 anos, ele foi assassinado quando estava em um bar. Isso no bairro Jardim Pérola, em Governador Valadaço. O responsável pela ação criminosa continua sendo procurado e a Alessandra Garcia está chegando aqui para contar de mais um crime contra a vida e tem Governador Valadares, né Alessandra? Boa tarde para você. Boa tarde, Nico, para você, para todo mundo. Infelizmente, Nico, mais um crime contra a vida, mais uma morte de um jovem, né? Esse um homem de 30 anos, o Rainer Albernaz da Silva. Ele foi morto ontem, por volta das 11 horas da noite, no bairro Jardim Pérola. De acordo com as informações da polícia, ele estava num bar quando um outro homem chegou, já chegou atirando, o Rainer correu, foi sentido a uma outra rua, foi perseguido por esse criminoso que, em determinado momento, conseguiu alcançá-lo. Então, efetuou mais disparos. O jovem morreu no local. Ele foi atingido com cinco disparos de calibre .40, né? No rosto, nas costas e também na virilha. A autoria desse crime continua sendo investigada e procurada, né? Pelas autoridades e a motivação também é investigada, Nico. São essas as informações iniciais a respeito desse homicídio. Eu volto com você. Meu Deus do céu. É... Tá no bar, tá na igreja, na rua, no ar, na água. É a violência pra todo lado. Obrigado, viu, Alessandro. Depois você volta aqui no BG. Obrigado. Obrigado.